Vou precisar de quatro tomates. Vou colocar também, ó, duas cebolinhas roxas dessas aqui, pequenas. Tiro aqui essa parte de trás do tomate, corto ele assim, assim. E agora no meio. Você coloca aqui pra dentro. E a gente vai colocar agora umas folhas de manjerona, que é esse manjericão grande, tá? A gente vem com ele aqui agora e dá uma rasgadinha. Ó, tá aqui a salada, azeite, sal e a gente vai colocar também limãozinho espremido. Tá aqui a nossa salada, prontinha. Tchau. 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 Tchau.